Larissa, a gente tem também informações de um motorista que estava fazendo aí, cometendo as atitudes erradas e acabou sendo surpreendido pela polícia, né? Verdade. Que susto! Um momento bem inusitado, né? Um motorista de um carro modelo, Kwid, fez um drift em uma rua e ele acabou, depois desse drift, ele acabou dando de cara com a polícia. Olha só que fato inusitado. A gente está passando as imagens nesse momento, você pode acompanhar aí da sua casa. Meu Deus! Que foi uma manobra um quanto frustrada, né? Uma manobra radical, né? Que ele tentou ali fazer. E aí, ele fez o que depois, Larissa? Depois ele já saiu ali do carro, já foi se rendendo com as mãos pra cima, que ele já pensou, a parada ficou séria. Deu tudo errado. Deu tudo errado, então ele já foi levantando, se rendendo pra polícia e ele acabou sendo preso ali, né? Eu queria saber qual era a justificativa dele pro policial. Eu disse, não, eu tava assim, me assustei quando eu vi vocês. Eita, meu Deus! E a polícia também, né? Fica ali veaca, né? Porque geralmente um cidadão de bem não anda, né? Assim, nessa carreira, né? Fazendo esse tipo de manobra, né? Um termo bem piauíês aí. Veaca! Veaca! Nossos ouvintes e telespectadores entenderam, com certeza!